E o espelho quebrado você gravou também Eu tive a honra de gravar essa canção também Inclusive essa música foi um grande sucesso também da minha carreira O espelho quebrado do Edelson Moura Cante! Vamos lá! Vamos nessa! Agora sim, agora vai! Oh meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só Vem comigo! O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda A minha aparência deve estar igualzinho ao espelho quebrado Jogado no chão, foi a paixão que eu sinto por ela Quem me deixou assim? Machucado por fora, quebrado por dentro Tô com pena de mim Tempestade de amor Que passou por minha vida, não tive saída Me deixou no sufoco Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Alma ferida, caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim, oh tristeza infinita Eu preciso viver Eu preciso viver Ah, essa dor que não passa E que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Tempestade de amor Que passou por minha vida Que passou por minha vida, não tive saída Me deixou no sufoco Fogo ardente que queima meu corpo E não quer se apagar Alma ferida, caída aos pedaços E ela nem quer saber Sai de mim, oh tristeza infinita Eu preciso viver Ah, essa dor que não passa E que está me matando Hoje ela vive tão longe E nem sabe como estou Vem esperança perdida E devolve minha vida Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Junte os pedaços quebrados Do nosso amor Tchau